Olá, olá, comandantes! Hoje estamos aqui para um daqueles desafios do Microsoft Flight Simulator. Nós vamos tentar aterrar com este King Air 350i, num dos aeroportos, ou melhor, numa das pistas mais pequenas do mundo. Estamos aqui em Saba e esta pista, vocês estão ali a ver, tem 977 pés e eu tive a ver quanto é que o King Air precisava para aterrar e são 2.692 pés. Ou seja, isto é quase um terço. Já para não falar no tempo e essas coisas todas. Bem, vamos ver como é que corre, se a gente consegue aqui uma pontuação de 100 ou não, siga. Ok, vamos lá. Portanto, eles estávamos ali a dizer 130. Vamos dar aqui a nossa voltinha, já estamos depressa demais. Ok, agora já estou full flaps. Vamos a 120. É mais ou menos isso. Depois ali, mais perto, vamos já à volta dos 105. 105, está perfeito. Ainda não dá para ver bem a pista. Onde é que estará a pista? Deve ser aquilo lá em baixo. Deve ser mesmo aquela coisa minúscula ali em baixo. É sempre bom. Eu vou dar aqui uma volta mais larga. Aí, aquilo é minúsculo. Aquilo é minúsculo, malta. E a pista que está com a pista de entreprensa. Então, é que o que está se jogando aqui? Como é que está se jogando aqui? E a pista que está com a pista de entreprensa de 100 ou não. Tem um minúsculo aqui. Tem um minúsculo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei quem é que costuma aterrar aqui, mas são doidos. É o que eu tenho a dizer. Bem, o nosso approach nem está muito mal. Ah, trava, 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 ai, 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 ai. Ah, graças. Oh, nem foi mal. Não foi mal para a primeira vez, mas estamos em 5.500. Nós vamos fazer muito melhor. Ok, o pior aqui foi mesmo a smoothness. Vamos tentar outra vez. Vamos tentar não perder agora muita altitude. Caralha, se eu falhei aquela parte. Acho que não vamos travar a tempo. Travámos a tempo. Não, falhamos. Ok, está bastante estável. Não foi desta. Ia tão bem. Vamos tentar. Talvez seja desta. Foi um bocado longe ali da parte azul do touchdown. E, mas foi muito fraquinho. Foi metade dos pontos da pecado. Por que estávamos tão longe do touchdown? Bem, nós precisamos bater aqui o nosso amigo YouTube da Blue. Ele também tem um canal de YouTube. Portanto, vejam, procurei em YouTube da Blue. Sem ser o zero é com o O. Nós vamos ter que ter mais de um milhão. Parece que estou a aterrar nos Açores. Aqui esta paisagem e as nuvens e tudo. Dei aquele saltinho e isto vai-me já custar pontos. Veja, foi terrível. Tirou-me logo a landing precision toda. Bem, vamos tentar uma nova vez. Bem, esta aqui não foi nada má. Vamos lá ver quantos pontos. Ah, mesmo assim foram muito... Foi muito menos pontos do que a pecado. 400. Mas, enfim, estou contente com estes aqui. Estes 674, malta. Portanto, por hoje é tudo. Um grande abraço e deixem o vosso like. Já sabem, inscrevam-se também se são novos. Até já.